Olá meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Olha como funciona realmente uma ação na justiça, o que acontece, quais são as chances que você tem para ganhar um processo judicial, quanto tempo leva para você receber, por exemplo, o pagamento de atrasados depois da sentença, que o juiz publicar a sentença da ação favorável a você, qual é o período, o prazo para que você comece a receber esses atrasados. Existem mesmo atrasados? A partir de que período que eu vou receber? E o perito judicial, como é que funciona? Qual o peso da decisão dessa perícia judicial? O que o magistrado, no caso, leva em consideração, o que é mais importante para que o juiz possa ter uma decisão que realmente atenda os direitos, tanto do INSS, como também de você segurado, porque existem ações na justiça que também são favoráveis ao INSS, tá bom pessoal? Não quer dizer que você vai entrar com um processo judicial e você vai ganhar a ação, a justiça não funciona assim. Para você conseguir ganhar uma ação judicial, seja ela contra o INSS ou qualquer outro tipo de ação, você tem que ter provas, você tem que demonstrar testemunha, você tem que ter muitos elementos favoráveis que vão dar base para que a lei seja cumprida. Porque se não for assim, qualquer um entra pedindo o que quiser, e se não tiver a lei e não seguir a lei, o magistrado vai seguir a sua própria opinião. E nesse caso, o risco de se fazer uma grande injustiça é enorme. Então nós vamos falar tudo relacionado à ação judicial nesse vídeo. Por isso é muito importante que você acompanhe esse vídeo até o final, para que você não perca nenhuma informação. 10, 15 minutos que você assistir esse vídeo, vale um conhecimento de meses ou até anos, para você não ficar perdendo tempo sem saber o que fazer, quando o INSS, por exemplo, tomar uma decisão que não seja favorável a você. Então meu amigo, minha amiga que estão chegando aqui pela primeira vez, vocês podem também aproveitar todos os conteúdos já existentes do canal, que já ajudaram muita gente, e eu tenho certeza que vai lhe ajudar muito também. Vai tirar muitas dúvidas, vai lhe mostrar caminhos, vai lhe trazer conhecimento. Como já ajudou muita gente aqui, vocês podem aí verificar através dos comentários do canal. Então não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque você vai sair muito bem esclarecido. Bem, como nós falamos, vamos falar de processo aqui, especificamente de INSS. O magistrado, para ele tomar uma decisão, ele se apoia em cima de leis. Existem as leis para que ele saiba o que realmente deve ser feito. E esse magistrado, ele tem todo esse conhecimento. Mas ele precisa de bases, precisa de alimentos para tomar uma decisão, para se fazer cumprir a lei. Quando um segurado do INSS, que teve seu pedido negado, por exemplo, um pedido de auxílio doença, um pedido de pensão por morte, um pedido de auxílio acidente, o INSS legou, por exemplo, foi necessário nos benefícios de incapacidade, se passar por uma perícia judicial. Esse benefício foi negado, o perito não constatou nenhuma incapacidade e não respeitou, muitas vezes injustamente, o direito desse segurado. O que acontece? Esse segurado vai e recorre à justiça. Um processo judicial, ele é diferente do INSS. Tanto os prazos, como os trâmites. Existem elementos que, por exemplo, no INSS, podem até passar, na justiça não. Como nós falamos, os elementos que vão fazer com que o magistrado se baseie na lei, quais são? São documentos, testemunhas, principalmente, nós vamos falar da documentação atualizada, pessoal. Tanto no INSS, como também nas ações judiciais, você apresentar laudos, documentos, laudos de fisioterapia, receituários, demonstrar para esse magistrado que você realmente tem a incapacidade. Isso é demonstrado não com a sua palavra, mas sim com a documentação. Por isso, é muito importante estar atualizado, como nós falamos, um laudo médico com, no máximo, 30, 60 dias, com o seu nome, carimbo do médico, CRM do médico, o CID da doença, tá? No INSS é importante, mas também na ação judicial é muito importante. E uma previsão, por exemplo, de afastamento. A partir do momento que essa ação chega na mão do magistrado, ele vai verificar, é necessário para os benefícios de incapacidade, como nós falamos, de perícia judiciais. Nesse processo, ele já vai ver que o INSS negou, no caso, a perícia, constatou que não existia incapacidade. Ele não vai julgar em cima da decisão do perito. O magistrado, ele tem disposição dentro da justiça, peritos judiciais. Existem peritos judiciais para todos os tipos de processo. Para o INSS, esses peritos judiciais, geralmente, são especialistas médicos. Por exemplo, no caso de ortopedia, neurologia, que são os pedidos de incapacidade mais solicitados dentro do INSS, e também os que têm mais ação judicial, principalmente, o de incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. Então, o que o magistrado vai fazer? Ele vai convocar um perito judicial da sua confiança. E, no caso, por exemplo, o problema é ortopédico, esse perito, ele vai ser um especialista em ortopedia. O problema é neurológico, vai ser um neurologista, um especializado em neurologia. Como também tem problemas psiquiátricos, existem diversos problemas, e o magistrado vai procurar adequar esse perito para que ele seja um especialista nessa área. Agora, a palavra do perito, ela define o processo? Veja bem, o perito, ele tem uma responsabilidade muito grande. Inclusive, no caso, por exemplo, do perito não se manifestar com relação ao processo, ele pode perder até a sua credencial de perito judicial. Existem casos de punição dentro da lei para os peritos que não se manifestarem. Então, nesse caso, o perito judicial, ele é obrigado a se manifestar. Mas será que ele é favorável ao INSS? Ou será que ele é favorável aos segurados do INSS? Deve haver uma imparcialidade, pessoal. Ele não pode ser favorável nem do INSS, também nem favorável a você, segurado. O perito está ali para analisar a sua incapacidade, para ver até que ponto você está sem condições de desempenhar a sua função, se ela é realmente temporária ou se é permanente, porque essa decisão é uma das que mais vai pesar quando o juiz pegar lá o processo e ler. A primeira coisa que ele vai ver, bom, o perito do INSS negou o benefício para esse segurado, alegando que não existe uma incapacidade. Mas o meu perito aqui, judicial, ele constatou sim a incapacidade. Inclusive, se ela é severa, se ela é leve, ou então se ela é uma incapacidade permanente, que pode gerar, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez, que é, no caso, a incapacidade permanente, que também mudou o nome. Em muitos casos, processos aí que entraram, por exemplo, segurado solicitando na justiça auxílio-doença, quando chegou na frente do perito judicial dessa avaliação, esse especialista, no caso, que o segurado estava sofrendo, ele verificou e diagnosticou que aquele segurado, ele não teria mais condições de exercer nem a sua função, nem outra função. E o processo foi modificado de auxílio-doença, de uma concessão para auxílio-doença, para aposentadoria por invalidez. Muita gente não sabe disso, nós já demos essa informação aqui no canal, e o magistrado, no caso, aceitou a determinação, aceitou esse diagnóstico que esse perito judicial fez, e mudou o processo, e aposentou esse segurado por invalidez. E esse segurado havia pedido um auxílio-doença. Olha como é que funcionam as coisas, pessoal. Muitas vezes, a pessoa que é leigo, a pessoa que não tem conhecimento, que nunca teve contato com essa área, nem sabe disso. E você pode procurar aqui na internet, poucos canais falam sobre esse assunto. Nós já falamos em um vídeo aqui, eu não sei quanto tempo atrás, quantos vídeos atrás, mas nós já citamos que existe essa possibilidade, e existe realmente. Agora também existe a possibilidade do perito judicial indeferir, ele também negar, ele falar que você não está incapacitado para o trabalho, que você pode sim retornar para a sua função. E aí, o que acontece? Acabou o processo, o perito falou que não, como é que funciona tudo isso? Bem, existem casos que o próprio juiz, o próprio magistrado, ele chama esse segurado, por exemplo, para fazer uma entrevista com esse segurado. Muitas vezes, nessa entrevista, nós já falamos que quando o juiz detecta, por exemplo, que esse segurado está passando por um problema que pode colocar em risco até a subsistência da sua família, por ele não ter nenhum outro tipo de renda, e estar aguardando a decisão do processo para poder pagar as suas contas, receber o que há direito, pagar as suas contas, sustentar a sua família, muitas vezes o próprio magistrado já concede a tutela antecipada, como nós já falamos em outros vídeos aqui. Não é obrigatório e não é um caso que acontece sempre. Mas você pode colocar a sua situação para o juiz, num caso, numa entrevista que você tiver com ele. Nesse caso do perito judicial, se você contestar, por exemplo, essa decisão que foi indeferida pelo perito judicial, o juiz pode determinar que você faça uma nova perícia com outro perito. Mas aí também entra o que nós sempre falamos, né, pessoal, o corporativismo. Um perito judicial especializado em ortopedia, por exemplo, ele não vai negar a decisão e o diagnóstico de um outro perito judicial especializado em ortopedia. Quer dizer, fica sem saída. Nesse caso, foi indeferido, o juiz pode levar em consideração, porque é a parte mais importante da comprovação que existe o direito de você receber o benefício. É o diagnóstico, sim, da incapacidade. A partir do momento que não é detectado essa incapacidade, fica muito difícil você conseguir uma decisão favorável a você, né? E o magistrado, ele vai levar isso em consideração. Encerra-se o processo. Você não conseguiu o benefício. O que você deve fazer? Bem, você pode entrar no INSS novamente com um novo pedido para tentar conseguir um novo benefício. Agora, no caso, você que está empregado, você retorna para a sua empresa, porque a partir do momento que essa ação foi indeferida e você perde lá no INSS, o INSS negou. A ação judicial também, ela foi indeferida. Você retorna para a sua empresa? Quando você chega na sua empresa, você vai ter que passar novamente por um médico do trabalho. E esse médico do trabalho, ele vai ter conhecimento de tudo o que está acontecendo com você. Você retorna ao seu trabalho. Você, que está empregado, é claro. O que que acontece? Para você conseguir um afastamento e solicitar novamente um pedido de benefício no INSS, você vai ter que pegar novamente um atestado, um afastamento de 15 dias. A partir do 16º dia, você vai entrar no INSS e vai começar tudo de novo aquela história de passar por perícia, de juntar documentação, de atestar novamente se você está incapacitado ou não. Quer dizer, é uma novela, pessoal. Chega a ser uma novela. Mas isso acontece. Esse é um dos motivos também que nós vivemos falando para você deixar toda a sua documentação guardada num lugar que você vai evitar que, por exemplo, dobre, mole, que fique ilegível os dados que constam, por exemplo, num laudo. É muito importante você guardar essa documentação com responsabilidade. Porque dentro de um processo judicial, você vai precisar sim. Agora, a decisão judicial sendo favorável a você, você vai ter um período de espera para receber, para começar a receber, por exemplo, os seus atrasados e do INSS. Geralmente, se demora entre 60 dias, mais ou menos. A decisão judicial sendo favorável a você, já é enviado para cálculos esse processo. E a partir de que data vai ser feito esses cálculos para esses atrasados? A partir daquele primeiro pedido, daquele primeiro requerimento que você fez no INSS. A partir daquela data, você passa a ter direito através do processo judicial. A justiça, ela não vai te pagar atrasados a partir do momento que você entrou na justiça. Porque lá atrás, no caso, o magistrado constatando a decisão favorável a você, ele reconhece que o perito do INSS está nula a decisão que ele tomou. O diagnóstico dele foi errado e você já tinha direito desde lá do primeiro requerimento. Então, a partir dessa data, lembrando que acima de 60 salários mínimos, esses atrasados eles são pagos em RPVs. O processo, teve a decisão, foi feito os cálculos, você vai receber uma carta dizendo o banco que está o endereço, o valor que você tem a receber a partir de tal data. Você pega a sua documentação, segue para esse endereço, para receber esse atrasado, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos. Esses são pagos em requisições e pequenos valores, conhecidos como RPVs. Acima de 60 salários mínimos, já passa para precatórios. Esses precatórios dependem de liberação do governo para você receber. Geralmente, é feito uma vez por ano. Então, pode demorar um pouquinho mais, mas você também recebe esse dinheiro. Então, fique bem claro, pessoal, nem sempre uma decisão de um processo judicial contra o INSS, ele é favorável ao segurado. Mesmo a perícia judicial também, não quer dizer que o perito judicial vai ser favorável ao INSS ou favorável a você. Responsabilidade e imparcialidade ele tem que ter, porque isso também pode dar até problemas de responder na justiça e dar até prisão para esses peritos. Ele tem que ser imparcial, ele tem que fazer um diagnóstico, por isso que a perícia judicial é muito levada em consideração comparada à do INSS, porque o perito judicial ele vai te avaliar, ele vai ver o seu problema, ele vai ver a sua documentação, ele vai fazer um diagnóstico, tocar em você, ver até onde você está realmente impossibilitado para exercer a sua função. Nesse caso, ele diagnosticando, como nós falamos, é uma lesão leve, não, é uma lesão grave que o impede para toda e qualquer função você sai aposentado por invalidez ainda com uma decisão que você não esperava. Meu amigo, minha amiga, que chegaram aqui a primeira vez, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, que tenha tirado dúvidas, que tenha lhe levado conhecimento, conhecimento é alguma coisa que ninguém tira de você. Se você gostou do nosso trabalho, não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para sempre estar recebendo nossos novos conteúdos. Meu amigo, minha amiga, que estão sempre aqui comigo, muitos desde lá do início do canal, eu não canso de agradecer, meu, muito obrigado, que Deus lhes abençoe, traga paz, harmonia, muita tranquilidade para você e para toda a sua família. Um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.